Ginástica Laboreal Namastê Seja um maçoterapeuta com saúde Vamos espreguiçar Vamos espreguiçar Chico Aaaaah Tá bom Chico 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 Mexi um pouco E hoje a gente vai fazer Uma yoga para atendimento de Vata Então Esses movimentos a gente vai usar Essas dicas Quando a gente estiver Atendendo hoje mais tarde Então No primeiro dia de lapca O universo criou as articulações Então Respira Respira Inspira, expira, dá bom dia pro céu, dá bom dia pro Hebrão, inspira, expira, expira no centro, expira na lateral, expira no centro, expira na lateral, expira no centro, expira na lateral, rotaciona um pouco o ombro do ombro, expira, 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 deixa o pescoço estar um pouco solto também, os movimentos pra baixo, no geral, podem ser bem soltos, deixa o pescoço solto, deixa o pescoço solto, deixa o princípio da brisa atuar sobre o teu sistema, expira, 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 solta um pouco o bolso, expira, vamos começar a aprender a relação entre essa área e essa área, expira, expira, espira, Eu também que a musculatura desce um pouco. Espira-se. Espira-se de novo. Espira-se de novo. Estrega as mãos. Estrega as mãos, as mãos livres, as latinhas. Febre as lindinhas, vai lá, latinha, vai lá. Estrega a lombar. Faz um movimento assim, abrindo. Esse é o movimento mais importante na massagem de paz. Abrindo a região da bacia. Começa a preparar a melhoridade para a tua bacia. Tente ser gostoso. Se tiver gostoso é porque está bom. Muito bem? Agora os nossos punhos. Motaciona. Eu sei que para os espíritos isso não é uma coisa assim muito animada e tal. Mas procura fazer devagarzinho. Expirando e inspirando. Isso. Sabe? Para a galera que tem o punho que dói. Faz massagem. Escuta no computador. Inverte. Quando a mão sobe, inspira. Quando a mão desce, expira. Se quiser fazer de olho fechado pode fazer também. É bom. Procura entrar em contato. Com o punho. Uma das coisas que a gente mais usa atendendo as pessoas é o punho. Faz isso com o trapézio relaxado. Descura. Expira. Expira, expira. Se for a meleca, está de boa. Está horrível. Tira aquecer um pouquinho. Entendeu? Agora o cotovelo. Mesmo princípio. Quando a mão desce, expira. Quando a mão sobe, expira. Inverte. Procura tomar consciência do trapézio. Escuta isso aí. Procura tomar consciência do seu trapézio. Vê se você consegue fazer esse movimento. Isso daqui é um pouco mais forte. Para a gente, a articulação está de boa. Agora, observa o seu trapézio. Observa o axilar. Vê se isso daí pode começar a soltar a musculatura. Foi? Aí, de novo. Inspira, expira. Isso. E vê o calorzinho acontecendo. Aí, expira. Respira. Aí, começa a trabalhar um pouco os joelhos também. Senta no cavalo. A gente vai ter essa postura muito presente. Hoje, principalmente. Procura fazer com que os seus joelhos possam ser suavemente lubrificados. Vistar um pouco mais. Ataxona bem o braço. Inverte. A mão vai fazendo o ciclo, a gente vê. Sente como se você tivesse com um carretel, passando pela sua coluna. E ir desenrolando assim pra dormir. E aí? Esfriguei essa mão de uma vez. Deixa a coluna crescer. Agora pode pegar uma mão. Esticar. Pegar outra mão. Esticar. Aí agora. Inspira, vai pra ponta do pé. Respira. Vai pro palcanhar. Vamos tomar consciência da ponta do pé. Não é pra subir, não. É pra ir pra frente e pra trás. Cadeira de balanço. Respira. Respira. Pode separar um pouquinho o pé. Respira. Tomar consciência da ponta do pé e do palcanhar. Respira. Joga o peso um pouco pra frente. Abre um pouquinho mais o pé. E deixa o teu peso ir pra frente. Deixa o teu peso ir pro palcanhar. Conhece o pé. Estuda o seu pé. A parte da frente e a parte de trás do pé. Respira. Retaciona um pouco o pescoço. Deixa o maxilar solto. Respira pelo nariz. Deixa a boca abrir um pouco em cima. Respira pelo nariz. Quando a cabeça passa em cima o maxilar abre um pouco. Deixa a boca respirar também o maxilar. A gente tem uma tendência na nossa cultura a achar que o nosso corpo todo tem que ficar assim com a boca fechada dentro dele. Deixa a boca abrir. Olha pro céu. Olha pra florzinha. Bem devagar. Pega a mão. Pega a mão. Passa assim na nuca. Do lado. Isso. shampoo. Shampoo. Esse é um dos movimentos de massagem que a gente vai usar. E a parte do shampoo a gente vai usar muito a muito. na parte de trás. Na parte de trás. Na parte da lateral. E na parte da coroa. pra baixo. Mas não muito aqui em cima. Tá? Aqui em cima é muito sensível. Então na parte mais da coroa. Pra baixo. Aqui é prático. Todo mundo sabe o que que é jornada nas estrelas. Lembra do doutor Spock. Sabe o que que é isso. Vidalongo e próstico. Todo mundo consegue fazer isso daqui. Se não conseguir tudo bem. Vai pegar e passar por trás da orelha. As duas mãos. Vai passar por trás da orelha. Fazendo um carinho gostoso. É carinho viu gente. É massagem. Certo? Pra gente fazer massagem em outras pessoas. Basicamente a gente precisa aprender a fazer massagem em nós mesmos. Aprender a escutar a mão. A escutar a relação da nossa pele. Falando com a nossa mão. Gostoso? Pode fazer um pouquinho mais. É gostoso mesmo. Certo? Procura entrar em contato com essa parte da região de trás. A cabeça. Olha pra mim ser gostoso. Certo? Isso. Aí passa a mão pelo corpo. Leva a energia pra extremidade. Bem suave. Com carinho. Na perna. Dobre o joelho quando tiver na perna. Regra importante pra gente fazer atendimento e no final tá saudável é usar o joelho. Então usa o joelho. Põe uma perna na frente. Põe uma perna na frente. Põe uma perna na frente. Evitar fazer movimento onde a lombar fique muito tensionada. Certo? Então a gente vai abaixar no joelho. Importante a gente respeitar a saúde do nosso corpo. Ok? Ok? Aí agora. Pode ser do lado. Pode ser do outro 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 lado. Aí agora que nem criança. Vocês já viram, criança? Como é que faz? Você foi? Comigo pro lado. Deixa um pouquinho. Dois, três, cinco. Sem muito... O que ter certo ou errado. Deixa o corpo mexer. Tá adorando essa parte, né? Viu! Aí agora balança um pouquinho. Balança um pouquinho mesmo lá. E agora vamos tomar consciência do fundo da panela. Vamos mexer o fundo da panela ali, ó. Sabe quando você tá passando a esponja no fundo da panela? Sabe qual é a sua sensação? Todo mundo aqui já limpou a panela, né? Vamos combinar aqui. Limpando o fundo da panela da bacia. Os pés eram razoavelmente, razoavelmente alinhados. E a gente vai fazendo um movimento de pesquisar qualquer areiazinha que tenha no fundo da panela. E... Observa que quando o corpo tá indo pra trás, o ar sai mais fácil. Quando o corpo tá vindo pra frente, o ar entra mais fácil. Pode fazer esses dedos fechados, esses dedos ali. Vê se o movimento vai totalmente formando a sensação em algo melhor ou pior. O ideal é que seja melhor. E aí inverte pro outro sentido. Pode tomar bastante consciência. Principalmente daquelas partes que estão mais sujas. As partes que têm mais dor ou desconforto é que a gente deve passar por mais cuidado as nossas pontes. Não é assim? A parte que tá com a craca, não é? Que a gente fica lá. Então... Aqui é a mesma coisa. A parte que tá doendo é a parte que a gente precisa passar mais devagarzinho. Consciência na respiração. Vem olhar. Ah, que delícia! Aquela tinda ali, que gostoso. Isso. Aí solta. Toma consciência da sua bacia. Deixa a orelha do elefante ficar bem solta. Abanando. E senta um pouco no cavalo. Não deixa a torção no joelho castigar a parte interna da doelha. Sempre um pouco no cavalo. O peso, ele tá sempre no mesmo ponto. Tipo, naqueles negócios de... Vocês já viram como é que o indiano faz... Bate o leite pra pirar manteiga? Vocês já viram isso? Fica uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro lado e fica um pilão no meio. Aí uma hora uma pessoa puxa, outra hora outra pessoa puxa. Então vamos fazer isso. Pega uma pessoa imaginária e aí vocês ficam puxando o pilão no meio. Isso. Pega o ritmo do pilão. Vai puxando aí. Observe esse movimento. Esse é o movimento que a gente vai usar quando estiver atendendo. Nossa Senhora! Então ó, não muda o peso de lado não. O peso não muda de lado não. Esse movimento ó, é como se você estivesse puxando uma corda. Imagina essa, você puxando uma corda. Isso. Deixa o movimento da bacia vir também. O movimento ó, sem jogar tanto pro lado, mas puxando uma corda. Isso. Puxa uma corda. O movimento, trazendo com essa parte daqui bem firme. Isso. Pouco menos o braço ó, puxa, usa o abdômen. Usa o abdômen pra puxar. Isso. Senta a mão. Isso. Depois a gente de repente pega uma corda e fica os dois bem cansados. Querem um negócio de elástico. A ideia mais ou menos é, o movimento que você faz por aí já leva a sua vida. Vocês conseguem sentir um pouco isso? O movimento que você faz isso, mas ele meio que faz isso sozinho. Ele cria um ritmo que você consegue sentir isso. Põe o sorriso no rosto e relaxa. Descerra como é que você tá sentindo. Inspira. E deixa o corpo pesado. Vai desdobrando com o queixo próximo do tórax. O joelho dobradinho, flexionado. Isso. Vai desdobrando com o queixo próximo do tórax. Aí chega lá em cima e estica de novo. Vai. Deixa de novo e pra baixo. Solta bem um pouco. Quando for desdobrar, desdobra. Abaixando um pouco de novo. Estica lá em cima. E aí quando a gente for descer, ó. A gente deve permitir que a coluna toda enrole. Deu pra ter essa sensação? Tô enrolando. Tô enrolando. Tô enrolando aqui de novo. Certo? Pra gente desenrolar a coluna, a gente tem que abaixar o albuminho. E aí deixando. E aí deixando... E aí deixando... E subindo. Certo? Entendeu? A ideia é que normalmente as pessoas têm a impressão de que fazer isso é mais fácil. Só que a gente tá forçando toda essa musculatura aqui pra fazer esse movimento. Quando a gente desenrola assim, ó. Certo? 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 Esse não precisa fazer. Certo? Certo? Vai desenrolando, desenrolando e... Ótimo. Certo? Certo? Esse movimento é muito importante pra quando a gente tá fazendo atendimento mais de vá. E a coluna, no geral, vai pedir um descanso durante a sessão. Então, durante a sessão, você encontra...